Mãe, são com as bebês, só vai quem trepa Se empina, eu soco forte, taco tudo nelas E na onda do skank eu vou te machucar, bebel Vai ser bem assim, eu te taco de quadro, só chota de mil Lindo, jam bem baixinho Mãe, são com as bebês, só vai quem trepa Se empina, eu soco forte, taco tudo nelas E na onda do skank eu vou te machucar, bebel Vai ser bem assim, eu te taco de quadro, só chota de mil Nem sei pra que, nem sei pra que Tá me olhando de longe no baile, eu já sei essa maldade De entrar na nave e curtir o AFT O pós-demão só chama todas as blogueiras de Belo Horizonte O mar vem de voo, outras eu nem sei de onde E quando tá na pertinha, bebel, esquece a tua vida Tudo, tudo, tudo acontece do jeito que você queria Hoje você senta na piroca de artista Olha de cria, eu ergo até muita mídia E quando tá na pertinha, bebel, esquece a tua vida Tudo, tudo, tudo acontece do jeito que você queria Hoje você senta na piroca de artista Olha de cria, eu ergo até muita mídia Mansão com as bebês, só vai quem trepa Se empina, eu soco forte, taco tudo nelas E na onda do skank eu vou te machucar, bebel Vai ser bem assim, eu te taco de quadro, só chota de mel Lindo, gemme bem baixinho Goton, Goton me ligou no zap Mansãozinha, quer bebel, mas dessa vez exagerou Mas de cem mulher, tô no céu Aqui entra sem telefone, isso é festa E artista, dois cá pegou pesado, ligou só as blogueiras Eu tô vivendo do jeito que eu mais queria Eu tô vivendo do jeito que eu mais queria Vou tacar o pau em todas essas blogueiras É isso que eu tô vivendo, desfrutando a putaria Eu tô vivendo do jeito que eu mais queria Eu tô vivendo do jeito que eu mais queria Vou tacar o pau em todas essas blogueirinhas Mansão com as bebês, só vai quem trepa Se empina, eu soco forte, taco tudo nelas E na onda do skank eu vou te machucar, bebel Vai ser bem assim, eu te taco de quadro, só chota de mel Lindo, gemme bem baixinho Esse é meu mano, VB Silva